Uou, olha, nossos amiguinhos e vilões estão todos unidos hoje, porque hoje é dia de vacinar alguém, né filho? Aham, a gente vai escolher e eu vou querer escolher alguém pra eu beijar! Filho, olha só! Alguém devorou essas pessoas, olha isso! E essa daqui queimou no sol, papai, de ficar muito tempo! E as pessoas estão vendo e estão com muito medo de quem possa ter feito isso. Será que foi esse super jacarezão gigante? Eu acho que foi ele, papai! Ele é o jacaré especial do Richard Rasmussen! Sério? Aham, o Scorpion queria ver ele! Que loideira! Você viu o vídeo que o Scorpion viu a cobra do Richard Rasmussen? Vi, ele se enrolou nela! Uou! Filho, cuidado, o bicho tá indo pra cima de mim! Eu acabei pra quebrar! Corre, papai! Rob, pega esse dia de uno! Vou pegar esse Fiat Uno emprestado, depois eu devolvo! Filho, eu acho que essa sua explosão pode ter infectado a Arlequina que tava ali no meio daquela bagunça! Tava, papai! Eu nem vi ela! Eu vi! Pessoal, se você viu a Arlequina, comenta aí embaixo! E se você não viu, volta o vídeo pra procurar até achar! Exatamente! Tá, bebê aranha, olha só! Melhor a gente estacionar em algum lugar aqui de boa, pra gente poder ver se Arlequina veio seguindo a gente, porque ela tá muito perigosa agora que ela tá infectada! Periculosa! Temos que cuidar com a falha no intestino dela! Filho, deixa eu ver se eu consigo fazer um glitch aqui! Esse glitch é clássico, olha, filho! Olha, o segredo que o papai vai fazer! Não sei se você lembra desse glitch! Pai! Ó, você entra bem aqui, ó! Você vai ter que explodir essa... Graz, filho! Vou explodir, toma aí! Hã? Gás lacrimogênio, filho! Boa, filhão! Tá, agora a gente tem que tentar entrar aqui, ó! Aqui! Oxi! Quase, filho, quase! Tem que fazer o glitch! Vamos fazer o glitch! Ó, filho! Como que faz? Tem que fazer, ó! Amanhã aqui! É por aqui, assim, ó! Pai! Consegui! Ah! Filho! Uhul! Você tá me vendo? Tá me vendo aqui em cima? Tô! Aham! Então, aí a gente pode espionar qualquer pessoa que ela não vai perceber! Ah! 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 Voltei! Filho, tem que ficar por aqui, filho, senão já era! Tá bom, papai! Deixa eu tentar fazer o glitch! Yeah! Esse glitch é um dos melhores, meu filhão! Aí, papai! Fiquei aqui! Fiquei aqui! Pessoal, se você tem GTA, tenta fazer esse glitch! Ele é muito divertido! Ó! Pronto! Beleza! Aí agora a Arlequina vai aparecer ali em cima! A gente pode espionar ela! Vamos ficar aqui esperando! Uou! Olha ali, filho! Uou! Uou! Ela tá ali, papai! E aí ela não vê a gente! Ela não vê a gente! Só a gente que vê ela, ó! Na visão dela é assim! Filho! Dá pra tirar isso que eu tô te falando quando eu jogar! Olha! Ela tá toda ferrada ali! Eu tô vendo com o drone! Tá! Eu também tô vendo! Oxi! Ih, filhão! Parece que ela se deu mal, filho! Pô, você... Olha lá! Levantou! Oxi! Tá toda bugada! Olha lá, papai! É o glitch! Não é o glitch, não, filho! Agora bugou tudo! Deixa eu ver! Filho, dá um jeito nisso aí agora, filho! Ela caiu pro limbo! Ali! Tá ali! Caiu! 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 Meu Deus! Eu vou tentar... Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Vou tentar reanimá-la! Vou tentar reanimá-la! Você tá com a vacina aí, filho? Ainda não! Meu Deus do céu, cara! Que loucura! Deixa eu tentar reanimá-la aqui! Levanta, tia! Levanta, tia! Arlequina, reage! Reage, Arlequina! Reage! Vai dar tudo certo! Não! Ela tá mole! Papai, ela tá mole! Ai, ele aqui não morreu! Não, papai! Eu sempre te amei! Levanta! Arlequina, você sempre foi o amor da minha vida! Não, papai! Eu tô com perigo na mão! Não! 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 Ela tá melhor! Ui, Arlequina! Como é que você tá? Você tá legal, mas ainda tá meio estranho! A gente vai ter que vacinar ela, filhão! Papai, verdade! Onde é que a gente vai esperar que arrumar essa vacina? Acertei uma já na vacinada nela, papai! Você tá com a agulha aí? Tô! Falta duas doses! Mas parece que ela morreu com a vacina! Filho! Filho! Você matou ela com a vacina, filho! Eu dei três doses! Você matou a Arlequina com a vacina! Seu monstro! Volta aqui! Eu vou te perseguir! Volta aqui agora! Você matou a Arlequina com a vacina! Toma! Você é um pestinha de bosta! Volta aqui, Bebê-Aranha! Olha o que você tá fazendo, Bebê-Aranha! É Never, Never! Tem que pegar essa moto! Tem que pegar essa moto! Tem que recuperar o Bebê-Aranha! Ele é um... Chato! Não, que eu tô fugindo pro último andar! Você não vai conseguir fugir! Eu vou te capturar e vou te prender na jaula, Bebê-Aranha! Era pra eu ter vacinado... Ah, ao invés disso, eu posso tentar vaciná-la pra ver se ela é curada! Perfeito, vou descer! Papai, eu encontrei a maldição aqui em cima! Ai, meu Deus! Eu não sei pra onde que eu vou mais! Se decide, criança! Eu falei, então, no último andar! Eu achei os malditos! Malditos quem? Olha aqui, papai! Eles estão esperando! Foi eles que fez os carlequinas! Tô chegando, tô chegando! Olha aqui! São os vilões, filho! Sim, papai! Vamos dar uma lição neles! Ei, zumbi! Ei! Ei, zumbi! Ei! Prontinho! Agora a jaulaquina vai estar bem lá embaixo! Não! Perfeito, Bebê Otário! Uhul! Yes! Beleza, agora eu tenho que tentar recuperar a jaulaquina, porque ela está passando muito mal ali! Ai, caramba! Eu tenho pouco tempo pra isso! Aqui! A jaulaquina vai dar tudo certo! Deixa eu aplicar mais uma dose! Aqui! Yeah! Ah! Pronto, filho! Agora é só esperar que ela vai levantar! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Pode ter certeza, filho! Eu tenho certeza! Levante-se, Alequina! Levante-se! Levanta! É agora, Alequina! É agora! Hã? Cadê ela, Bebê Aranha? Yes! Obrigado! Arlequina, você levantou graças à nossa vacina e deu tudo certo! Ai! Agora eu estou muito mais tranquilo, pessoal! Muito obrigado por essa brincadeira! Até a próxima brincadeira do canal Brick Games! Valeu, falou e fui! E eu and I Games também! Tchau!